Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje, manos, eu trago aqui, vamos dizer que um jogo mais nostalgia aí, beleza? E no caso é o Pica-Pau Racing aí, beleza? Mano, aí ó, aquela risada né, manos? Mas bom, press start, tem um jogador, dois opções e créditos Então tem nenhum jogador, esse aqui é lá do Playstation 1, ok? Tem o quest aqui, campeonato, com o tempo e correr sozinho Vou traindo aqui um quest aqui, a gente tem aqui os personagens, ok? Vou tá escolhendo aqui, o Pica-Pau padrão, começar ou continuar, beleza? Vamos lá, fião O jogo ele tá traduzido, beleza? E olha os gráficos, mano Caramba, mano Aí sim, moleque, ó Mano, olha isso, velho Ah não, troleu o meu game Puxa Ó, passei aqui, fião Opa, opa, opa Opa, fião Comei Olha, olha, olha Ninguém atrás da gente, a gente tá em último Aqui Opa, opa Ah não, troleu o game, trolei demais Caraca, velho Não tem como resetar isso aqui na ré e começar Aí, vamos lá Agora vai dar bom Agora vai dar bom, vai dar bom Ah, mano, a mesma coisa aconteceu Nas duas vezes, mano Eu fui tacado pra cima nas duas partidas, mano Ele tá me trollando, mano Beleza Olha, mano, olha Ah não, vai explodir isso daqui, mano Se eu explodir pelo menos com alguém em pé Aí, ó Ah não, mano Ô, na moral É sempre assim, mano Parece que tudo acontece pra você não ganhar mesmo, mano Beleza Vamos, fião Mano, vou tá recomeçando de novo, na moral Aí, agora é valendo Agora é valendo Aí, agora é valendo Vamos, vamos que agora Agora vamos, fião Aí, ó Ô, ó Vamos Na moral, parece que É Tem todos os personagens da corrida Eu sou focado Reduz a velocidade Por quê? Sai do meio, mano Aê É, mano Hoje Tá difícil Não tá Tentando mais uma vez aqui Ó, vocês vão ver Eu vou ser tacado pra cima por alguém Ó, ó Fica vendo, fica vendo É padrão É padrão Eu nunca Não consigo ficar em primeiro Não, não dá Ó, você vê que eu tô desviando Aí, ó É só eu, mano Não, não É só eu É só eu, cara É só eu Mas beleza Aí, eu tomo um tomate Alguém Vai passear Ah, não, mano Aqui, no caso É o Brasil, né, mano Ó, vocês vão ficar vendo Ó, eles vão arrumar o jeito pra mim Aí, aí Caraca, mano Essa virada é horrível, mano Aí, eu peguei aqui Ah, não peguei o nitrozinho ali Senão eu passava aqui do Zé Corubô Por que reduz a velocidade? Eu quero saber isso Por quê, velho? Essa, pelo menos, foi A que mais durou, né, mano Pelo menos Ó, o pinguinzinho Opa, ó, o drift Beleza Boa Opa Aê, moleque Boa Ó, não, não, ó Isso Beleza Aê, mano Abre caminho Abre caminho Isso, boa Não, não, não Ah, fiz bosta Nossa, deu muito ruim Não, mano Ó o cara, mano Vai embora Aí, eu fico atrás Aí, pateta Pateta Que que ainda chega de pateta Ah, não Ele ainda Ah, não, velho Ele ainda conseguiu passar É muita mentira isso, mano Não, 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 não Mano, fiz de terceiro Eu consigo cair pra último Caraca, na moral, velho Como que, como que uma coisa dessa é possível, velho Aqui, ó Agora vamos, ó Peguei o boost, mano Tá, poxa A rolling Opa, opa Mano, eu tô desviando desses negócios ali que fica É cachorro quente isso daí, velho Aí, ó Mas isso é o que, será? Pra que serve isso? Nossa, eu posso atrapalhar os outros players, mano Nossa, eu não sabia disso Passei, passei Vai embora Não Beleza Mano, mano Só pode ser zoeiro Salvar, resetar e sair, beleza Mano, na moral O jogo é bom O gráfico é lógico O de Playstation não tem Como ser mil maravilhas Mas o jogo é bom Beleza E, ó Eu tenho os outros aqui, mano Eu tô indo com o pinguinzinho aqui A gente pode estar selecionando a dificuldade Vou estar deixando normal Agora vai ser na Itália Ok Na moral, mano Aqui, mano Isso é louco Em último Não, não tô em último não Mas daqui a pouco eu vou ficar, então Aí, ó Eu tô falando Eu tô falando pra vocês Aí, mano Voltei Opa, opa Vai reduzir a velocidade, mano Na moral, eu gostei do jogo Mas, bom O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like no vídeo Se inscreve aí no canal Caso você não é inscrito E é dói Fiquem com Deus E falou E falou 보 Also Oi E aí Aqui Tá A An